Estou aqui novamente na CE155, precaríssimas condições, eu andei todo esse trecho da estrada, escoamento da produção do Porto do Pecém, peço para a nossa produção e para você também. Governador, em vez de gastar dinheiro no aquário, manda a gente nessa estrada, que é melhor para o estado do Ceará e é mais prioritário.